Salve, salve, gente linda! Como é que está vocês? Tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Falando Série Podcast. Conhecendo pessoas, suas atividades, seus envolvimentos e seu conhecimento, é claro. Aqui a gente compartilha conteúdo de qualidade. Hoje eu estou com um convidado aqui de peso. É, o cara tem uma expertise que vai compartilhar aqui, para mim, primeiro, e claro, para vocês que estão aí do outro lado, coisas preciosas, tá bom? Que é a sua experiência de vida, tanto profissional quanto pessoal. E para você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aí já o seu like e, claro, comenta, compartilha bastante aí, tá bom? Eu já quero apresentar para você aqui o Anderson Negrelli. Mas antes de eu jogar ele na tela aqui, eu quero falar que o cara é o responsável pela W. Negrelli Consultoria Gestão Empresarial. Sabe o que é isso? Isso é forte aqui em Portugal, viu? E olha, ele é mais, ele é psicanalista, escritor, coach, consultor empresarial, empresário, mentor, palestrante, trainer, além de pai, esposo e muita coisa a mais que a gente vai destrinchar aqui no nosso bate-papo. Já quero apresentar para vocês aqui na nossa tela o Anderson Negrelli. Obrigado. Como é que você está? Tudo bem contigo, cara? Tudo bem, muito obrigado, Morivaldo, pela essa oportunidade. Eu que agradeço. De estar com você aqui e com todos que estão aí nos prestigiando e nos assistindo aí nesse podcast. Tive a honra de conhecer recentemente um encontro de amigos, de seletos amigos, né? E que nasceu também esse contato, essa conexão. E falando, né, bem, foi ontem, claro que já estava já em aberto esse convite para trazer o Negrelli aqui no nosso Falando Série Podcast, mas é ontem, calhou que hoje tínhamos aqui um convidado e esse convidado mudou por virtude de problemas pessoais. Eu digo, por que não a gente fazer logo agora? Então vamos, o momento é esse, o momento é agora, né? Que a vida é feita de momentos, né? Isso aí, Negrelli. Me diz uma coisa, como é que você está? Você está bem? Estou bem, estou muito feliz e estou muito realizado. Porque tudo que a gente, eu e minha família, nós planejamos, as coisas estão acontecendo e estão se concretizando para não só o nosso sucesso, mas para o sucesso das pessoas que estão à nossa volta. Então, assim, quando a gente vem com essa missão de ajudar as pessoas, de fazer as pessoas prosperar e fazer as pessoas também crescer, não só nos seus negócios, mas na sua família, rapaz, essa felicidade, ela é multa, transmite. Isso é sensacional, né, cara? Transformar a vida de pessoas, transbordar na vida de pessoas, isso é impagável, como se dizem por aí. Mas para a gente começar aqui um pouco, para a gente conhecer um pouco mais do Anderson, vamos falar, o que é que te trouxe aqui em Portugal e quando que você chegou aqui em Portugal? E você é de Espírito Santo. Espírito Santo, fala o que lá? Capixaba. Capixaba, né? Isso. Eu sou da Bahia, é baiano. Quem é do Espírito Santo é Capixaba. Capixaba. Antes de falar um pouco de você, me diz, por que Capixaba? Bom, é uma pergunta bem desafiadora, porque eu nasci em Vila Velha, né? E a gente sabe que quem nasce lá em Vila Velha, quem nasce em Espírito Santo é o famoso Capixaba. Capixaba, interessante os nomes que se dão, né, as pessoas que nascem em determinados lugares. Aquele que gosta de muqueca, lá é a terra do peixe. Sério? É, muqueca Capixaba não tem outro lugar, é no Espírito Santo. Olha, olha, com a muqueca da Bahia, essa muqueca da Bahia é famosa. Mas então, o que é que um Capixaba veio fazer aqui na Europa? E quando é que você chegou aqui? Fala um pouco aí dessa transição, dessa mudança aí do Brasil para a Europa. Boa. Cheguei aqui dia 7 de novembro de 2018. 7 de novembro de 2018, estava chegando em Portugal. E eu e minha família, até então, nós não tínhamos planos nenhum para vir para Portugal. E nós tínhamos, né, já desde 2014, um projeto voltado para a área de casais e família. E nós recebemos um convite, em agosto de 2018, para vir para Portugal para implantar o Ministério de Casais e Família. Ou seja, vocês vieram para uma missão, uma missão, digamos, religiosa, de igreja. É isso que foi o chamado principal para vir para Portugal. Foi. Olha, que interessante. Chegamos aqui e o que me chamou muita atenção em Portugal, quando nós, talvez poucos, não sabe dessa informação, as estatísticas de divórcio aqui em Portugal é muito alta. O que eu quero dizer muito alta? Já tem já quatro anos consecutivos que é acima de 70%. Ou seja, a cada 100 casamentos, 70% se divorciam em Portugal. Olha, é um índice muito grande, muito alto. Realmente, eu já vi alguém comentar sobre isso, que é um dos índices mais altos do mundo em termos de divórcio, é Portugal. Hoje, hoje, hoje eu não posso dizer com certeza, mas até 2022 estava em quarto lugar no mundo. Olha. Então, assim, quando nós chegamos aqui, nós vimos e sentimos no coração esta missão. E viemos implantar cursos voltados para o Ministério de Família. E de lá para cá, graças a Deus, eu sei que é uma semente, né? Nós não vamos conseguir, mas cada um fazendo a sua parte, nós conseguimos juntos chegar ao nosso objetivo. E o nosso objetivo não é somente implantar o curso, mas sim gerar discípulos, para que as pessoas possam multiplicar, tanto na área de casais e tanto na área de família. E dessa obra, desse envolvimento que você e sua esposa desenvolveu, nasceu aí também essa grande obra, né? Que é um livro que vocês usam, né? E faz parte desse processo aí de ajudar casais, que são 40 ferramentas para casais inteligentes. Como que nasceu a ideia de escrever esse livro? Foi o teu primeiro livro aqui, que assinou aqui como o Negrelli, escritor? Vamos lá. Em 2020, no meio da pandemia, eu e minha esposa, nós estávamos atendendo muitos casais. Estávamos atendendo online, tanto no processo de oração, tanto no processo de ligação, de mentorias. E aí nós sentimos um desejo muito forte no coração, que começar a escrever toda a nossa trajetória, todas as nossas experiências com os casais. E nisso nós começamos a desenvolver esse projeto. E nasceu a primeira edição, chamado 27 Ferramentas para Casais Inteligentes. Isso ainda lá no Brasil ainda, esse projeto já aqui. No Brasil, nós já viemos de 2014 para cá, trabalhando nas igrejas, entendeu? Implantando cursos, seminários, palestras, eventos, sempre com esse objetivo. Com o objetivo de trabalhar casais e famílias. E aqui em Portugal, que veio o projeto do livro. Sensacional, cara. Isso é muito bom. Mas a questão que eu falei, que você é palestrante, e você falou desse projeto, né? Um projeto de casais, projeto de família, um projeto que foi a missão que te trouxe aqui. Mas antes você já era palestrante também, em termos da tua área profissional. Como digo aqui, a gente não tem um script aqui para a gente estar levando na regra aqui do nosso convidado. Mas pelo pouco que eu conheci da tua história, né? A gente fala aqui da vida profissional, da vida pessoal, e compartilha com os nossos inscritos. Mas foi esse desenvolvimento de estar à frente, compartilhando conhecimento com pessoas, não começou com casais. Começou na empresa que você fazia parte. Fala um pouco dessa história aí para a gente. Bom, eu sempre conto o seguinte. A nossa história de vida, ou até mesmo a nossa jornada de vida, ela não se resume em uma coisa só. Então ela vem em um determinado ramo e pode acontecer, no meio do trajeto, alguns desvios para outras especialidades. E foi o que aconteceu comigo. Teve um divisor de águas. Porque eu comecei a minha jornada numa multinacional no Brasil, chamado Vale do Rio Doce, totalmente voltado para a área da mecânica industrial. Então eu trabalhava com máquinas. Que mudança, hein? Trabalhava com máquinas. E máquinas pesadas. Máquinas pesadas. Trabalhei, só para vocês terem uma noção, foi ser torneiro mecânico. Torneiro mecânico dentro de um galpão de... como é que chama mesmo? Era uma oficina mecânica industrial da Vale do Rio Doce. Dos comboios? Dos vagões. Dos vagões, dos trens lá que carregam o... Minério de ferro. O minério de ferro. E lá é forte muito isso, lá naquela região, até Minas Gerais, aquilo ali é muito forte. E lá que desenvolveu, então. Mas conta como foi essa transição. Fala do início. Então vamos lá. O que aconteceu? Eu vim trabalhando nesta área totalmente voltado para a de manutenção de vagões ferroviárias, até que eu fiz algumas especialidades, principalmente na área da engenharia, na área da especialização de manutenções ferroviárias, só com esse alvo. Até que um dia eu fui dar uma palestra, olha que interessante, fui dar uma palestra na área de manutenção preditiva de vagões e... Peraí, peraí. Explica aí, que esse pra mim é um nome novo. Preditiva. O que é que significa? Eu acho que você que está no lado também deve se perguntar. Preditiva? O que é que é essa palavra aí? Então, as pessoas que estão aqui conosco ouvem muito falar de prevenção e também, se aconteceu algum acidente, é corretiva. Eles falam muito de manutenção preventiva e corretiva. Só que naquela época a gente já estava estudando tecnologias, maneiras, sistemas para você detectar uma falha, mas por algum dispositivo eletrônico ou até mesmo por automatização. Que levasse direto ali aquela falha ali e resolver o problema. Só para vocês entenderem mais assim, bem direto. Vamos supor que o telemóvel está aquecendo. Se você colocar a mão ou ele chegar próximo de você, você vai sentir. Mas vamos supor que você coloca esse telemóvel em algum equipamento eletrônico que esse equipamento vai acusar um sensor, vai acusar que está em tantos graus de temperatura. Vai buscar ali o causador do problema. O causador do problema, isso mesmo. Que até mesmo os painéis dos nossos veículos, do carro, quando ele vai mostrar opa, lá no motor acendeu uma luzinha porque aconteceu algo que não está normal. Então, a preditiva é uma manutenção que veio para detectar onde o homem não consegue ver, onde o homem não consegue chegar. Entendeu? Por um motivo da tecnologia, da automação industrial. Então, lá no ano de 2000, nós já estávamos implantando isso na ferrovia. E eu comecei a desenvolver formações naquela época para áreas da empresa, até que eu fui parar dentro do Senai para ministrar para alguns alunos. Ou seja, você já tinha vindo do Senai, que você foi formado no Senai. Fui aluno do Senai. Foi aluno do Senai, passou a ser funcionário da empresa, desenvolveu esse conhecimento, compartilhou com seus companheiros da empresa. E aí o Senai agora te chamou para ministrar também palestra lá com os novos alunos. Isso mesmo. Olha que experiência sensacional, como que foi isso. E aí eu comecei a ministrar, porque para eles era como se fosse, nos dias de hoje, um case de sucesso. Uma pessoa que saiu, um aluno, teve um sucesso na empresa, onde muitos jovens tinham o sonho de almejar um trabalho lá, e em seguida voltar para ministrar uma formação para os novos alunos. Então, para eles era uma experiência muito boa. É o que é chamado hoje no mundo digital, é chamado de prova social. Olha o cara que é exemplo, que passou por aqui, e hoje o cara está realmente com um conhecimento desenvolvido, que está lá ajudando seus amigos, mas eu vou trazê-lo aqui para você ver que aqui você ganha conhecimento, e ele vai compartilhar para vocês o desenvolvimento no decorrer de toda essa área profissional que você obteve aí. Que legal, cara. E como que foi essa experiência de voltar lá, saiu como aluno e voltou agora como um palestrante que compartilha conhecimento? Rapaz, eu vou dizer para você, é a mesma sensação que eu sinto hoje quando eu volto ao nosso Brasil, e nós vamos ministrar nas igrejas ou até mesmo nas empresas, a jornada que nós estamos passando aqui. Então, a sensação é a mesma, entendeu? E realização, né? Realização. Realização. E aí você tem aquela sensação assim de missão cumprida? Uhum. De dever? Então, é muito assim, só quem passa pela jornada que pode dizer, que pode falar. A experiência aqui. Mas vamos falar um pouco agora também do Negrelli empresário. Me diga uma coisa, hoje, hoje aqui em Portugal, né? A gente colocou aqui, você é psicanalista, além de tudo que a gente falou, palestrando tudo, você é psicanalista, escritor, coach, consultor empresarial. Aqui há uma grande necessidade nessa área, porque tem muitas empresas, mas as pessoas, às vezes, não têm muito conhecimento e não é diferente no Brasil. Na mesma velocidade que abre muitas empresas, muitas também fecham. Por falta de quê? De consultoria, de pessoas com expertise para estar acompanhando e ajudando a manter as empresas. Hoje é o teu principal trabalho aqui em Portugal? Explica como é que funciona. Então, vamos lá. Mas eu vou só acrescentar algo lá, porque a experiência profissional, ela agrega muito, principalmente no nosso currículo, e para dizer, poxa, quem é esse consultor que está falando? Então, assim, eu tive... É que você tem um currículo grande aqui. É. Eu peguei até o telemóvel aqui para me ler e falei, se eu falar o currículo aqui, vou falar aqui e ler, que o cara já tem um grau grande aqui, mas vou deixar ele falar já nas suas experiências, que é bem melhor. Eu vou falar para eles agora, para eles entenderem o seguinte, que a primeira lição que eu quero deixar para você hoje, aproveita as oportunidades que batem na sua porta, porque na minha vida não foi diferente e eu tenho certeza que na sua está tendo oportunidades aqui em Portugal que você não está enxergando. Por que eu estou falando isso, Marivaldo? Porque na minha vida eu tive a oportunidade de ser professor da escola que eu saí. E aí, o que aconteceu? Em seguida, eu fiquei 10 anos nessa instituição e eu vi uma outra oportunidade, foi onde nasceu o empreendedorismo na minha vida, em 2010. Em 2010, eu vi uma oportunidade onde o índice de acidente nas empresas estava muito alto. Então, eu, para ser direto ao ponto, eu abri uma empresa na área de formação profissional de segurança do trabalho. Pô, que interessante. E aí, vem a sua pergunta. Em 2013, estou falando os anos porque eu gosto muito de datas, sou estatístico, 100% estatístico. E aí, o que aconteceu? Em 2013, eu vi uma outra oportunidade que os líderes, os gestores de empresas, eles estavam, podemos dizer, o índice de acidente continuava e ainda não estavam conseguindo gerir as equipas e gerir o seu negócio. E aí, eu fui até uma instituição de nome lá no Brasil e comecei a fazer formações até que eu me tornei um consultor empresarial. E comecei a ajudar essas empresas nesse ramo da gestão empresarial. E para ajudar, tem que fazer formação. Mas essa gestão que você começou era especificamente dentro dessa área de segurança? Não. Ou não? Não. Partia também para outro tipo de gestão dentro da empresa? Como que era? Então, vamos lá. O que aconteceu? Em 2013, eu vi essa oportunidade e aí eu fui fazer uma pesquisa de mercado. Eu comecei a analisar o porquê que as empresas se fechavam em três anos. O que que acontecia? Primeiro índice, gestão financeira. É o pilar principal até hoje em Portugal. Segundo, gestão na área de processo empresarial. Gestão empresas que trabalham com produção, insumo, matéria-prima, precificação, gestão comercial, gestão estratégica. Vou parar por aqui. E aí eu comecei a ver isso. E aí eu fiz uma especialização em gestão de processo e pessoas, uma pós-graduação. Depois, em seguida, fui fazer algumas formações, que você já deve ter ouvido falar, na área de Empretec, pelo Sebrae. Depois eu fui fazer coach, programação neurolinguística e depois eu fui até fazer psicanálise. Enfim, não paro de estudar até hoje. Então, fui fazendo essas formações com qual objetivo? Conhecer pessoas. Conhecer a mente da pessoa. Conhecer também processos industriais. E nisso, a maior experiência não está somente no currículo. Não é isso. A maior experiência vem no dia a dia. É na construção de fatos de estar ali fazendo acontecer. É como se diz lá no interior, é pondo a mão na massa de verdade. Porque, às vezes, a pessoa vai e entra para uma faculdade, seja o que for, recebe ali o diploma, mas nunca teve a experiência na prática. Tem na teoria, tem o conhecimento, mas na prática não tem. Porque, olha só, é algo que é importante eles saberem disso. Cada empresa, o que muda? Muda o ramo de atividade, claro. Uma empresa, padaria. Outra empresa, roupa, fábrica de roupa, estética, bolos. Muda o ramo de atividade. Ali tem pessoas que trabalham no processo. Ali tem uma gestão financeira, de acordo com cada especialidade. Então, cada empresa que eu ia para dar consultoria, eu aprendia com eles. E depois, vamos supor, eu pegava uma outra empresa com aquele mesmo ramo de atividade, eu já tive um case de sucesso aqui. Então, eu ia aprendendo cada empresa. Então, hoje já são mais de 150 empresas e mais de mil horas de atendimento de consultoria. Nossa, e dentro dessas empresas aí, muitas com, digamos assim, com situações extintas, digamos, de ramos diferentes. Porque isso muda muito em termos de fornecedor e de cliente, e também do gestor da empresa, né? Vou chegar aqui em Portugal, que é o mais importante hoje, em termos de cultura portuguesa. Em 2022, nasceu a W Negreli Consultoria e Gestão Empresarial aqui. Vou ser sincero para você. Eu cheguei aqui em 2018, mas não tinha planos nenhum de abrir uma empresa de consultoria aqui. Eu não conseguia enxergar esse mercado aqui. E o tempo foi passando. Um certo dia, dentro de uma empresa, no ramo de imobiliário, vocês vão ficar na curiosidade para saber qual. No ramo imobiliário, eu estava trabalhando lá, como gestor de equipa, onde um colega de trabalho fala comigo. Eu quero abrir uma empresa aqui em Portugal. Como é que funciona? Me desculpa te cortar, mas como é que funciona essa questão de gestor de equipe, ainda dentro de uma área dessa que é imobiliária? E você falou que é uma empresa, você não quer falar o nome, mas eu sei que é uma das maiores aqui da Europa, inclusive tem também no Brasil. Mas como que é isso? Funciona o seguinte, não é padrão de todas as imobiliárias, porque depende muito do volume dos consultores. Mas vamos supor, uma empresa como essa, que tem um volume de 100 consultores, é muito complexo você fazer uma gestão de uma horizontalidade. Podemos ser um diretor e 100 pessoas abaixo desse diretor. Então, é melhor você dividir essa árvore do organograma. Você coloca um diretor, um gestor de equipa, e esse gestor de equipa vai ficar responsável por 20 consultores. E esse outro gestor por 20 consultores. Você consegue dividir as equipas e ter uma alta performance melhor. Aqui, interessante. O que é alta performance? Mais vendas, mais acompanhamento de perto com consultor. Porque como você vai acompanhar com um diretor e 100 consultores? Fica mais disperso, concorda comigo? Então, o consultor vê isso. E aí, o que acontece? Eu comecei a trabalhar uma equipa de 15 consultores. Trabalhando cultura, trabalhando a parte das estratégias. E isso aí é outra coisa. Mas, vamos falar da consultoria. O que aconteceu? Um dos que estavam ali comigo, queria abrir um negócio aqui em Portugal, mas não sabia como. E aí, eu fui ajudar ele a fazer um plano de negócio, que nós chamamos de business plan. Esse um, no caso, era um amigo seu, que trabalhava junto contigo. E teve essa necessidade, falou contigo e você se disponibilizou, então, a ajudar ele. Isso, me disponibilizei de ajudar ele. E ali, nós fazíamos uma reunião, uma vez por semana. E começamos a desenhar a empresa dele. Por quê? Isso eu oriento para aqueles que estão aqui nos assistindo. É muito importante o plano de negócio. É muito importante você fazer um business plan, porque eu sempre comparo o seguinte. Você hoje tem um terreno. Você quer construir uma casa. Algumas pessoas falam, ah, começa, levanta essa parede, faz isso daqui e tal. Mas começa a fazer coisas sem um plano, sem o que é, como é a estrutura, com um projeto futuro para expandir ou não. O que é dentro de uma empresa? É como se fosse você fazer uma planta do seu terreno, já sabendo todas as medidas, todos os detalhes, todos os riscos. Até mesmo o que você vai gastar. Até mesmo o que você vai... Tem probabilidade de erro? Claro que tem, são riscos, mas você reduz o risco. Então, quando você vai abrir um negócio aqui em Portugal, você tem um plano de negócio, você elimina os riscos, podemos dizer, até 95%. Está entendendo? Porque você sabe quanto que vai custar tantos produtos, tanta loja, tanto de matéria-prima, até mesmo de reforma, você consegue reduzir tudo isso em um projeto. Consegue montar, então, tudo isso e, como você falou, todo negócio tem risco. Tem risco. Mas você falou que chega ali a ser um risco de 5%, que acho que a maioria das pessoas que tem o medo de empreender é isso. É medo de perder aquilo que juntou ali para poder empreender. E aí fica com medo e diz, não, vou recuar e, às vezes, acaba voltando para o mercado de trabalho e não empreende. E acaba também gastando aquele dinheiro ali desnecessário, aquele dinheiro que poderia investir e multiplicar, triplicar e ajudar outras pessoas. O que eu vejo aqui em Portugal? Por que hoje, se uma pessoa ligasse para mim agora, para uma consultoria agora, esse mês de setembro, eu já não tenho vaga? E aí a pergunta que eu queria te fazer, você fez isso aí para ajudar o teu amigo, você não cobrou a ele? Não. Mas, no caso ali, você já tinha já um certo conhecimento, você acabou aprendendo mais, aperfeiçoando, então, o teu conhecimento nessa área de gestão de empresa aí. Muito, muito. E como que vem, então, depois o próximo cliente, que vem a ideia mesmo de você fundar a tua empresa? E aí a W Negrelli nasceu, como? Foi primeiro esse cliente que você foi de forma voluntária, mas depois as pessoas começaram a te procurar? Excelente pergunta. Fantástico. Esse rapaz, ele abriu a primeira empresa dele dentro do Shopping Oeiras Park. E ali, sempre um vê o sucesso dele e ele vai fazer o quê? Compartilhar. E nisso que ele compartilhou com uma outra pessoa o que chegou a ele abrir aquela empresa, o meu nome, o Anderson, que me ajudou. Isso daqui, ó, tem mãos dele. Eu tenho que conhecer esse rapaz. E aí me indicou para uma outra pessoa. E aí essa pessoa, comecei a fazer um trabalho com ela, me indicou para uma outra empresa. E aí, quando eu cheguei no final de 2022, eu estava com cinco clientes. Olha! E eu pensei, agora nasceu. Nasceu a W Negrelli. Você acabou descobrindo, então, uma grande necessidade aqui em Portugal. E você já estava com expertise, conhecimento, já tinha case de sucesso, né? Que foi seu primeiro amigo aí. Aí veio a necessidade e você disse, não, é hora de estartar, então, a W Negrelli. E foi em final de 2022 que você fundou. Eu sempre falo assim, só para fazer uma analogia, uma comparação. A W Negrelli, ela nasceu como se fosse a história do bambu chinês. É. Não sei se você já ouviu falar. O bambu chinês, quando você vai plantar ele, ele demora meses, ou até mesmo ano, dependendo, de brotar, dele sair na Terra. Ele vai nascendo para baixo. E nisso ele vai se aprofundando, se aprofundando. Criando estrutura. Criando estrutura. Isso mesmo. Eu gosto de estar com pessoas inteligentes por causa disso. Criando estrutura, base. E muitas pessoas hoje, elas querem, nesse momento da comunicação hoje, muito instantânea, abrir um negócio e já ter lucro. Abrir um negócio e já ter resultado. Abrir um negócio e aí não criou uma estrutura para o seu negócio. Então, a W Negrelli, na verdade, ela nasceu em agosto. Mas ela foi registrada em janeiro do ano seguinte. Olha aí. O bambu já foi lançado lá. Foi lançado. Estava criando estrutura. Porque você fala, é muita gente que abre empresa e outros que tem até uma proporção de crescimento gigantesco, dá aquele boom, mas não tem estrutura e depois a queda é geral. Por isso que eu estou te falando a história do bambu chinês. Por quê? Porque hoje a minha empresa, aqui, ela tem um ano. Mas o bambu chinês, ele vai crescendo para baixo. Mas quando ele brota na terra, a velocidade que ele cresce, ela é muito rápida. Ou seja, quando ela começa a crescer, a mesma distância que tem para o alto é a mesma distância que tem para baixo. Pode ver que ele enverga, mas não quebra. Não cai. É aquele dado, enverga, mas não cai. Porque foi, primeiro, a estrutura. Tem pessoas que não trabalham essa questão da estrutura e correm o risco e, de fato... E hoje, se eles perguntarem o que um consultor empresarial faz, é uma boa pergunta, não é? Essa é boa pergunta. E essa é a pergunta de milhões. Então, preste atenção aí, pega a caneta e nota. Estou falando aqui com um cara que já é sucesso. Você já viu um pouco da história como iniciou. E hoje falou. Se hoje alguém procurar ele agora, a agenda dele está complicada para poder te atender. Mas pega aí essa visão aí, Dona Negrelli. Fala aí nessa câmera aqui para a gente. Ok. O que um consultor empresarial faz? Hoje, a primeira coisa, independente do ramo de atividade, o consultor é um especialista onde ele precisa fazer um diagnóstico empresarial no seu business. Como se fosse um médico. Ele vai fazer um diagnóstico empresarial para ver como está hoje o seu negócio. Porque, para para pensar, hoje o seu negócio pode ser que a necessidade maior dele é gestão financeira. Pode ser que é gestão de pessoas. Então, no diagnóstico empresarial que eu faço, eu consigo detectar a real necessidade da empresa e por aonde nós vamos começar a trabalhar. E ali eu desenho um plano de negócio com uma trilha do que eu vou começar a fazer. Com qual objetivo? De acelerar os resultados da empresa. Esses resultados podem ser em vendas, pode ser em processo, pode ser em reestruturação da empresa, pode ser na gestão de pessoas, gestão de financeiro. Então, tudo vai depender de cada negócio. Na verdade, o primeiro é descobrir onde está o problema, né? Como você falou, e às vezes quando está o problema nenhum, é que vira a bola de neve que acaba acarretando e levando para o outro também. Porque o consultor tem que identificar duas coisas principais. Então, como está o seu negócio? E outra pergunta, aonde que você quer chegar? Qual a sua necessidade? E aí eu até faço uma situação da seguinte forma, feche os olhos agora e imagina daqui a seis meses a sua empresa em uma outra situação. Quando o empresário faz essa analogia interior, que ele vai pensar, poxa, eu já estou vendo a minha empresa, já com cinco funcionários a mais, a faturar três vezes mais, a ter uma margem de lucro de 25%. Quando ele começa a visualizar isso, é porque ele já sabe aonde ele quer chegar. Então, se eu tenho as informações atuais da empresa e eu já sei onde ele quer chegar, o consultor vai só direcionar com ferramentas de gestão. E aí eu vou estar direcionando para ajudar ele a chegar no objetivo dele. E isso independente de qualquer segmento. Porque na verdade isso é questão de organização, né? Isso aí. Então, independente de qual seja o estilo da empresa. Como a gente falou aqui no início, pode ser um café, pode ser uma loja de máquinas, não importa. O que importa é a organização ali da empresa para que as coisas venham a funcionar bem. Agora eu quero abrir um parênteses. Lembrando, tá? Esse trabalho, ele é junto, ele é em conjunto. Por quê? Não adianta o médico ou o especialista te dar algo que você precisa tomar para você ficar bem, para você melhorar, para você se curar e você não cumprir. Não adianta o consultor te dar as ferramentas certas se você não vai utilizá-las. Isso é forte, viu? Até tem aqui nesse panfleto seu aqui, eu vi aqui, o que separa você do sucesso é o comprometimento. Se não tiver o comprometimento, que essa é a junção da parceria entre você e o empresário. Tem que ter o comprometimento, então, da parte dele. Você vai passar a receita para ele, mas ele tem que cumprir, senão não será válido. Porque o sucesso, o sucesso, ele está na mão do empreendedor. Eu vou estar instruindo ele através de experiências, ferramentas, para ele chegar mais rápido. Porque a execução é a responsabilidade dele. É dele. Sensacional isso. Mas já teve caso de você pegar alguém que estava em um extremismo mesmo e você passar para a pessoa as ferramentas e a pessoa não executar? Meu irmão, vou ser sincero para você. Eu já desisti de empresas. Eu imagino. E pedir para... Eu até uso um termo da seguinte forma. Eu vou liberar você para o mercado de trabalho. Eu vou te liberar para você fazer o que você quer. Porque se você vai fazer o que você quer, você vai chegar onde você almeja. Mas se você quer chegar nos resultados que a sua empresa precisa, eu estou com você. Mas nós vamos caminhar junto. Porque tem pessoas que é cabeça dura, né? Está ali, às vezes pede ajuda, mas não quer de fato ajuda. Pede ajuda, mas quer fazer do jeito dele, quer continuar, porque a mentalidade dele já está ali. Já está no automático. Ah, eu não consigo, não vou mudar. Então, se a pessoa não for uma pessoa que vem abrir a mente, que necessita dessa ajuda e tem que obedecer a ajuda do profissional, então não adianta. Tem que trabalhar os dois juntos. Vou citar um exemplo. Tem uma ferramenta na gestão, na gestão empresarial, que você vai trabalhar a produtividade do tempo do empresário, porque hoje em dia está muito na moda a palavra procrastinação. Certo? Ah, estou procrastinando, não sei o quê. Ok, está tudo certo. Só que tem um detalhe. Eu não quero mais procrastinar. Isso não é um desejo. Tem que ser uma decisão. É uma necessidade que tem que ser executada. É a primeira coisa. Então, o consultor chega e fala bem assim, ok, você quer ter mais produtividade na sua semana? A pergunta é, você quer? É uma decisão. Por quê? Porque vai ter mudança de hábito no meio do processo. Então, tem duas questões importantes aí. O desejo de querer e o querer. Então, a primeira coisa que eu falo com o empreendedor, você quer tomar essa decisão? Eu quero e eu preciso, Anderson. Você me ajuda? Agora nós estamos juntos. Aí eu desenho uma ferramenta que alguns já devem conhecer, chamada GUT. Essa ferramenta é muito utilizada na gestão do tempo para você gerar mais produtividade no seu dia a dia. Então, o GUT, você consegue medir as suas tarefas através de três significados. GUT, gravidade, urgência e tendência. Será que o que eu estou fazendo hoje é muito grave, é muito importante? Eu não posso chegar até as 18 ou as 19 horas sem executar essa tarefa. Será que o que eu estou fazendo hoje, ou o que eu preciso fazer, é urgente ou pode esperar para amanhã? Será que... Agora é para vocês, hein? Será que o tempo que eu estou nas redes sociais, que é tendência, não é grave, é tendência, né? Que a pessoa fica... Está me tomando quantos por cento do meu tempo? Distração. Distração. E aí o consultor chega para ele e aplica essa ferramenta na vida dele. Empresarial, nem pessoal, não. Empresarial, porque ele quer mais produtividade no dia. Só que demanda de quê? De ações dele, para ele mudar esse hábito. Está entendendo onde eu quero chegar? E aí, através dessa ferramenta, você consegue medir a produtividade, que depois é um sistema que eu montei, que gera um gráfico da sua produtividade na semana, no mês, para ver quanto que ele está ganhando mais em relação à sua gestão do seu tempo. Olha aí. Pegou essa aula aí? Pegou a visão? Pois é, esse programa aqui é isso. É conteúdo, como falo aqui desde o início, é conteúdo de valor. Então, pega isso aí, guarda para a sua vida. E se quer algo mais profundo, aí pronto. Tem que ver na agenda aí do Negrelli como é que vai ser. Mas agora vamos voltar a falar aqui, que a gente fala de gestão de empresa. E iniciamos o programa falando sobre gestão de família, de casais. Qual é mais difícil? Qual é mais difícil para você? Me diga aí. Gerir esses líderes empreendedores e esses líderes de casais, no caso, de marido e mulher. Porque eu sei que tem algo bem parecido nisso aí, né? Tudo é questão de organização. Quando a gente fala na área de casais, eu vou falar com uma autoridade pastoral agora. Está bem? Trabalhar no ministério hoje, agora você que tem uma missão na igreja, onde você faz algum trabalho evangelístico ou religioso. Você trabalhar hoje com uma missão, independente da área que for, você tem que ter paixão. Você tem que amar mesmo. Não é gostar. Não é algo assim, ah, eu gosto de trabalhar com casais. Isso passa. Isso passa. E qualquer desafio, igual eu peguei há pouco tempo, um casal bipolar, um homem que batia na mulher. Você tem que, primeira coisa, se especializar e ter paixão pelo que faz. E agora o capítulo 37 do livro. A presença de Deus na sua vida. Está bem? Porque é através da presença dele na sua vida, na vida da sua família, você com experiências com Deus, qualquer desafio, vou te falar agora por experiência, qualquer desafio na terra não tem nada em relação ao tamanho do nosso Deus. É interessante você falar isso, porque quem tem a presença de Deus tem exemplo. Porque, infelizmente, a gente vê hoje pessoas, inclusive nas redes sociais, muitos até em cima de púlpitos de igrejas, que tem o conhecimento, tem a expertise de falar e tudo, mas na prática não dá exemplo. Ou seja, não ter uma vida com Deus. E você falou que é essencial ter uma vida com Deus, ter a presença de Deus na sua vida. Porque quem tem a presença de Deus tem testemunho. Se não tiver, não vale de nada. Foi muito bom você falar sobre isso, porque hoje a nossa maior dificuldade, quando eu falo a nossa, meus queridos, é eu e minha esposa que a gente é um trabalho em conjunto. A nossa maior dificuldade aqui na Europa hoje é encontrar um líder de casal que possa testemunhar para os outros casais o que ele vive. Porque eu sempre falo nas minhas ministrações, você ser pastor na igreja é fácil. Mas, você ser pastor na primeira igreja que Deus criou na terra, que se chama família, aí eu quero ver. Eu quero ver você ser pastor na sua casa. Eu quero ver você abençoar, orar pela sua família ali, pastorear aquele rebanho que você vai prestar conta lá no céu, quando você chegar. Essa, sim, é a primeira igreja. Isso é sensacional, né? A gente não está falando aqui de religião, não estamos falando de igreja, estamos falando da essência de Deus nas nossas vidas. E no início do programa falamos aqui que Portugal está em quarto lugar, estava, eu não sei agora, como você falou, não sabe nesse momento, em número de divórcios. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu ouvi de muitos, de pessoas próximas, de alguns, a gente tem pessoas próximas, tem semi-amigos e tem amigos. Mas, eu ouvi de algumas pessoas próximas, de algumas, posso até chamar de amigo também, né? Que falou, cara, aqui em Portugal, os brasileiros chegam e não permanecem casados. Infelizmente, nesse quase dois anos que eu estou aqui, estou recente ainda, eu tenho acompanhado muitos casos desses. Isso é lamentável, é triste, mas infelizmente eu vejo muito desses casos. Você acha que é por quê? É por falta de acompanhamento de alguém, é por virtude do muito trabalho aqui? O que é que, na tua vivência em termos desse trabalho de família, você fez isso lá no Brasil e permanece fazendo aqui. Qual é a diferença? Qual o motivo disso acontecer aqui em Portugal? Bom, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte, você saiu do seu país onde você tinha todo o seu apoio, não só do trabalho, mas familiar. Você construiu uma história lá, certo? Então, você veio numa jornada com a sua família, junto, em uma trajetória de uma cultura diferente, em vários fatores. Então, quando você vai deslocar, isso eu não posso dizer 100%, tá? Cada família tem a sua experiência. Cada casa é um caso. Cada casa é um caso, mas eu estou falando agora, no geral, de norte a sul de Portugal, que eu atendo, até em outros países. Quando você sai de uma terra, que é a sua, onde você nasceu, e vai para um outro país, praticamente você está começando do zero. Você está começando do zero, uma jornada nova, numa cultura diferente, num ambiente diferente, num ministério diferente, certo? Se a pessoa tiver nenhum ministério. Então, nisso que você vai começar algo diferente, você tem o famoso recomeço. E o recomeço não é fácil. Imagina você, hoje, vou só fazer uma comparação aqui, nós vamos reformar uma casa morando dentro da casa. Gera desconforto, gera transtorno. Então, por isso que eu falo muito nas minhas ministrações, você precisa sempre, 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 estar com o idioma da fé na sua família, na sua boca, falando o tempo todo o idioma da fé e a presença de Deus na sua família. E as demais coisas, Deus vai te acrescentando, vai te abençoando, enfim. Vai aperfeiçoando no percurso, no caminho. No caminho. Então, o que acontece? Muitos casais, você para para pensar, imagina você tem um alvo. Você tem um alvo. Aí, quando vem as dificuldades, que é uma delas que você mencionou, o trabalho. Lá no Brasil, às vezes, não trabalhava os dois. Aqui chega, por a necessidade da imigração, o marido vai ter que trabalhar. E, dependendo, ele não vai conseguir o trabalho no mesmo ramo de atividade que trabalhava lá. E vai ser sujeito a trabalhar em outro ramo de atividade que vai demandar esforço físico, cansaço. E aí, para melhorar, ou para outra palavra, a esposa também vai ter que trabalhar. Em outro ramo de atividade que é cansativa e afeta também aonde? Os filhos. E ali, então, começa a gerar os transtornos. A família, no Brasil, ia todos os cinco, todos os quatro, completinho, todo domingo na igreja, a família toda. Aqui, às vezes, vai um só, ou vai só o outro. O outro está no caminhão e está três meses fora. Então, tem muitas circunstâncias. Eu não posso aqui dizer a circunstância que afeta hoje o divórcio. Mas esses que são visíveis, né? Que, de fato, atingem. É como se fossem aquelas feridas no corpo que está visível e aquela interna. Então, são sintomas que a gente vai vendo nos tratamentos que a gente tem com os casais de situações que o meu marido já tem seis meses que não vem na igreja comigo. O meu marido já tem três meses que não pisa o pé na minha casa, porque está trabalhando nas obras, mas lá em outro país, mas não é culpa dele, para ter um sustento para a família. Está entendendo? Mas aquilo vai gerando um desgaste. Está entendendo? Eu costumo falar que toda mudança é traumática. Por quê? Quando há uma mudança tipo essa, a gente está falando de mudança de país, a gente está fazendo comparação aqui, Brasil e Portugal. Quando há essa mudança aí, né? E eu digo que a mudança é traumática porque essa mudança já é um grande trauma. Mas esse trauma vai virar uma, digamos assim, mais uma vez uma bola de neve que vai atingir outras. Que é a questão da distância, da saudade, da necessidade, do trabalho árduo, mais dobrado que lá. Então, isso acaba acarretando mais ainda as situações. E outra coisa. Não sei se aconteceu com a sua família, mas aconteceu com a minha, porque eu venho de uma região no Brasil que, vamos se dizer, 90% durante o ano todo é verão. É outro clima. E é perto de praia, é outro clima, muito sol, muito sol. E você vem para cá onde uma boa parte do nosso ano aqui é frio. Então, essa frieza, às vezes, afeta até mesmo na frieza espiritual. Verdade. Por algumas circunstâncias que eu não quero me aprofundar muito, mas também afeta. Então, tudo vai depender muito da estrutura da família. Sensacional. Já que a gente está falando dessa questão de família, falando do teu livro e tudo, e aqui você tem 40 ferramentas, e dessas ferramentas aqui você tem também tarefas que passam para essas famílias. Qual é? Sinta aí duas dessas 40 ferramentas que você mais usa nas palestras, nos trabalhos com casais. Só duas? Ou mais, fique à vontade. Eu vou falar... De 40 para duas é um desafio maior. Certo? Mas, então vamos lá. Posso abrir? Claro, fique à vontade. Ok. Uma delas que eu sempre falo em relação à família, que eu gosto muito de ministrar, é a número 40, que é essa daqui. Você deixou ela então por último? Deixei. 40, deixou então por último. Eu deixei porque... Não desiste da sua família. É forte. E aqui embaixo está escrito o seu maior patrimônio, aqui no meio, no contexto. Por quê? Eu deixei ela por último. Porque a metodologia do livro, ela vem pegando com aulas do namoro, noivado, casamento, filhos, depois finanças na família, depois a parte da comunicação entre pai e filhos, depois o perfil da esposa ideal, o perfil do marido ideal e depois as cinco últimas que é só sobre família. Então, eu peguei essa porque nós começamos a falar muito sobre família e a última aqui, ela aborda muito isso. Será que nós estamos juntando esse tesouro aqui na Terra? E realmente é esse tesouro que é o mais importante? E aí eu faço essa analogia. Qual é o maior tesouro que nós temos? O maior patrimônio que nós temos? É a família. É interessante você falar isso. Esses dias, o meu filho estava aqui e voltou para o Brasil agora. E eu falava para ele, não adianta você ganhar milhões e você viver dentro de uma casa sozinho. Não adianta você ter um carro caríssimo e você poder viajar, mas você está sozinho. Você não tem as pessoas que você ama para compartilhar. A maior riqueza é ter pessoas que você ama do seu lado. E quem é que você ama? É a sua família. É o pai com os filhos, com a esposa ali ao redor da mesa. Acho que isso é a maior riqueza. É a maior riqueza nossa aqui na Terra. E eu vou te falar algo mais profundo agora. Não tem aquela passagem na Bíblia que Jesus estava ao monte, orar, e ele ficou 40 dias no deserto, em jejum e oração. E o inimigo foi até ele e falou o quê? Com as minhas palavras, tá? Se realmente você é filho de Deus, faça essas pedras se transformar em pães. Ali ele foi tentado. Na necessidade de Jesus. Na necessidade. 40 dias ele estava sem comer. Sem comer. Ele tinha fome. Tá vendo? O inimigo vai nas necessidades. Aí você já pegou a vibração. Então, nós estamos falando sobre família. Não vou fugir do assunto. Hoje, nós estamos falando de algo que o maior patrimônio é a família. E o inimigo sabe disso. Se ele sabe disso, as estratégias dele é oposta. É inverter. É inverter. É levar para muitos. Os princípios. Perder o foco. Tá entendendo? Isso é forte. Então, quando ele faz isso, e dependendo... Nós estamos falando ainda do divórcio, hein? Dependendo da maturidade espiritual do casal, que são a coluna dorsal da família, os dois ali, dependendo da estrutura deles, eles podem ficar cegos. Espiritual. E entrar na razão. Onde entra a razão, que é briga, violência, discussão, sai o espiritual. Tá entendendo? Tem muita coisa. No livro, eu sei que o tempo é curto. Muito forte. Muito forte. Mas a pergunta, quem não quer calar... Mas tem a segunda ainda, que eu separei aqui. É isso. Você vai passar a segunda. Você passou a primeira, que é a família. Dentro dessas 40 ferramentas aí, é não desistir da sua família. Você falou uma, você vai falar outra. Mas o pessoal já está aí curioso. Onde é que eu conheço o Anderson? Se ele é pastor? O que é que ele faz? Onde é que eu encontro? Se ele dá palestra em grupo? Se dá também palestra individual? Me diz uma coisa. Esse trabalho que você faz com a família, isso é lá na comunidade que você faz parte? A igreja? Ou pessoas que queiram também juntar grupo de casais? Ou talvez empresários que têm amigos e queiram juntar um grupo? E ter essa consultoria também familiar contigo? Como é que funciona? Depois você fala da segunda ferramenta. A gente vai poder colocar um link aqui embaixo. Claro, link, suas redes sociais. Isso, ok. Então tá bom. Vão ficar mais fáceis me encontrar. Atualmente, eu moro aqui em Cascais. E aqui em Cascais, nossa igreja é a Riverside. E o nosso pastor, ele tem uma visão ampla sobre ministério de família. Então isso nos ajuda muito a nós atendermos. Você que tá em casa, atendermos na Europa, no Brasil ou na igreja local. Então nós hoje, o nosso ministério, ele tá totalmente, totalmente disposto a ajudar qualquer pastor, a ajudar famílias individual. Entra em contato conosco, com o número que nós vamos colocar aqui do WhatsApp. Eu e minha esposa, nós vamos estar entrando em contato com vocês. Aí nós vamos passar como que é a nossa programação. podendo ser em grupo, online, podendo ser presencial, dependendo se estiver muito próximo da gente, ou podendo ser na igreja, nos encontros de casais, ou até mesmo aquela experiência que nós estávamos conversando, de a nossa metodologia aqui hoje é transformar esse manual em um curso. Porque são 40 aulas com ferramentas e tarefas. Então aquele que tá nos assistindo, o pastor, o líder, o responsável, pode estar aplicando essa metodologia na sua igreja. Ou seja, isso é interdenominacional. Inter, totalmente. Dependente. E claro, a fonte desse conhecimento, a Bíblia Sagrada. A Bíblia, todas. A pergunta aqui também, você teve problema no seu relacionamento com o seu casamento? Ai, ai, é muito bom. Olha, eu tô, esse rapaz, ele é muito, muito inteligente, é muito bom. Olha só, eu sempre falo o seguinte, aonde tá, aprende essa agora, como professor, aonde tá a sua dor hoje, aonde você tá sofrendo por experiência própria. Ali, Deus tá te tratando pra nascer o seu ministério. Forte isso, hein? Pode sair. Sabe por quê? Porque em 2014, em junho de 2014, tava eu e a minha esposa numa mesa num shopping, com uma advogada, pra assinar o papel de divórcio. Eu nunca, tô falando de coração, eu nunca planejei, nunca pensei na minha vida que hoje em dia ia trabalhar com casais. Nunca. E ali nós brigamos por falha minha, eu comprei uma empresa, uma franquia, não te falei isso. Comprei uma franquia em São Paulo e não avisei a ela. Sabe, naquela feira, na emoção, e pensando que aquilo ia ser um rio de tesouro, ia ganhar muito dinheiro e tal, e peguei todas as nossas economias e comprei essa franquia. E quando eu cheguei no nosso estado para melhorar a situação... Melhorar. Melhorar a situação, eu falei que não era minha. Nossa. Aí entrou outra situação aí. E ali, o que aconteceu? Nasceu a semente do pecado. Tô falando isso pra vocês, meus queridos, com total humildade, tá? Que eu também sou falho e através da pergunta dele. E dali foi um ano de dificuldade, de perda, perda em todas as áreas. Até meu filho sofreu muito com as brigas até chegar na palavra divórcio. E eu acho que quem mais sofre são os filhos disso. Meu filho tomava remédio tarja preta. Ele via aquela cena. E ali meu filho era pequeno, tinha aproximadamente seis a oito anos de idade. E o que aconteceu? Ó, é tão profundo isso. Nós temos que fazer um podcast de horas aqui. É tão profundo isso porque Deus nunca, nunca vai chegar atrasado na sua vida. nunca, na hora certa. Quando estavam os papéis ali, o meu telefone tocou. Aí você vai falar, mas por que que não foi antes? Deus sabe. Por que que Deus não tirou José antes dele jogar lá no poço? Por que? Deus sabe. Deus vai planejando. É o processo. É o processo. É o processo. E ali o que aconteceu? Meu telefone tocou. Eu olhei, não conheci o número. Não tinha o nome, só o número. E desliguei. Segunda vez. Na terceira vez, minha esposa pensou maldade. Quem é ela que está te ligando? Não sei. E ali, quando eu atendi um pastor da Assembleia de Deus, ele estava orando a Deus naquele momento para convidar uma família para o primeiro culto de família da igreja dele. Você fala, Chica, fico arrepiado. As coisas de Deus é um mistério. E eu estava em um outro, podemos dizer, lá não é estado, mas em outra cidade. em uma outra cidade que eu não fui reunir na minha, fui lá em outra, pensando, quando ele me ligou, eu falei bem assim, pastor, eu não estou perto de você. Eu estou muito longe. Ele falou, mas você está onde? Eu falei, eu estou em tal lugar na cidade de Vila Velha. Eu falei, mas a minha igreja é ao lado. Você nem sabia onde ele estava, já foi logo dando desculpas, está vendo? Mas Deus já tinha preparado e marcado o lugar. Ele foi até a mim, foi imediatamente e falou bem assim, com todo respeito, essa causa agora é minha. E aí nós fomos acompanhando ele, a advogada saiu, e ali, nisso que nós fomos acompanhando ele, nós fomos para a igreja. E ali, quando terminou o culto, ele falou o seguinte, hoje, hoje aqui vai inaugurar um curso na minha igreja chamado Casados para Sempre. Meu Deus! No dia que estava acontecendo o divórcio, você recebe essa ligação, te leva para a igreja e você vai então participar do curso Casados para Sempre. Como que foi o comportamento da tua esposa nesse momento? onde eu não queria, eu não queria fazer o curso. Estava despedido mesmo que acabou. Não, estava despedido. E ali nós passamos uns detalhezinhos que eu vou falar aqui, um processo de oração, né, ali. E ele foi e falou, por favor, investe na sua família. Não pensa em você. Investe na sua família. Faça. na terceira aula, na terceira aula, que é sobre perdão, eu aprendi algo que eu nunca vou esquecer na minha vida, que, assim, rompeu tudo. Onde o líder falou bem assim, eu não sei se está fugindo um pouco, mas eu vou... Não, está aqui, não tem nada de fugir, não pode nada não, está tudo dentro, está tudo. O que aconteceu? Ele falou bem assim, imagina, imagina você hoje recebendo um passaporte, na aula ali, um passaporte, e na frente do passaporte está escrito salvação. E você está com uma bola de ferro, com uma corrente presa no seu tornozelo. E para você pegar o passaporte e ele ser carimbado, só existe uma maneira, você cortar a corrente. E para cortar a corrente, não é emoção, assim, será que eu corto, eu quero cortar? É decisão, porque está nas suas mãos. O passaporte da salvação se chama perdão. Então, agora, o Anderson, está nas suas mãos, vira para a sua esposa agora e toma uma decisão. E aí eu falo na minha... Está aqui no livro. Está tudo isso no livro aí. Está no capítulo 4 aqui. Olha. Onde eu falo, perdão não é uma emoção, é uma decisão. Eu não vou acordar hoje, ah, eu acho que eu quero perdoar. Não. Ou decide ou não. Eu quero decidir. Você não olha para a situação, você olha para a sua salvação e corta a corrente. Ponto. Você é forte, cara. Você é forte, né? Eu fiz essa pergunta para ele, né? Você tem problemas no seu casamento? Porque tem pessoas, né, que instruem outros casais, que ensinam, que estão ali junto, mas a história dele é uma história perfeita. O casal ali que desde o início, né, tudo maravilha, nunca teve nenhum problema. E a gente sabe que existem casais aí, né, que não tem essa divergência. Isso tudo é uma maravilha. Glória a Deus por isso. Mas sabemos muito bem que são duas cabeças, duas culturas diferentes, duas pessoas que cresceram em lares diferentes, ensinamentos diferentes, que não é fácil. Então, eu, para mim, não existe um casamento perfeito, né? São duas mentes ali que uma, às vezes, tende para um lado, tende para o outro. Mas há essa junção aí de casar nas ideias e um está... É como fala assim, né? É o amargo e o doce. Um está ali fazendo o intermediário. Então, eu vou deixar eles agora só para eles refletirem se eu tenho um problema ou não. São 21 anos de casado. 21 anos. 25 anos juntos e ainda com um bebê especial. Que é um presente especial que vocês tiveram. Seu filho tem o quê agora? Seis anos? O Benjamim... Não. Tem quatro anos. O Estevão tem 18 e o Benjamim tem três aninhos. Três aninhos? Ele é grande, né? Que ele faz três aninhos dia 15 de setembro. É grande ele. Eu vi ele... Você mandou uma foto para mim no colo. É grande. Bem grande. Ele é muito mais que especial. E eu queria que você falasse sobre isso, né? Desse... Você fala desse especial que os seus olhos chegam e brilham. E eu conheço pais, né? Que têm filhos... Benjamim? Benjamim. Benjamim. Esse nome é forte. Esse é... É o filho da promessa. É o filho da belice. Filho da felicidade. Eu falei filho da belice e ele não gostou, não. Né? Mas é porque a gente tem história, né? Do... De Israel. Mas vamos lá. Falar sobre pais que têm filhos especiais. O seu filho, ele foi diagnosticado com síndrome de Down. Isso. E eu conversando contigo ali, né? Eu não tinha conhecimento, vim saber disso hoje. O teu filho, ele tem, digamos assim, dificuldade na fala. Ele não comunica verbalmente. Mas ele tem a comunicação com você e com outras pessoas também. Se você, o irmão e a mãe, ele também comunica com outras pessoas? Sim. Tem facilidade? Bom, o Benjamim hoje, ele é uma pessoa que podemos dizer na nossa vida está sendo uma escola. Porque nós aprendemos todos os dias algo novo com ele. e só para você ter ideia, a gente, às vezes, como ser humano, só de ouvir a palavra amor, a gente pensa que vive o amor, sabe o amor. Mas essas crianças, elas transmitem a essência do amor. A entrega mesmo, né? através do seu comportamento. Está entendendo? Então, ele chega para você, nós estamos ensinando a ele a falar dar. E, às vezes, ele não pronuncia o dar. Então, ele faz assim. Oh. Está entendendo? Quer dizer que ele está querendo algo, está pedindo algo, está dando algo. Então, a linguagem dele que ele vai transmitindo para você, você vê muita pureza. é um... Como é que eu ia dizer? É algo muito profundo. Às vezes, eu não entendo em palavras, mas é muito profundo. Então, assim, ele... Você vai ter a oportunidade de conhecer presencial, você vai ver que ele transmite algo para você através do seu comportamento. Às vezes, ele está murmurando algo. Você já sabe. Entendeu? Quando ele... Você já sente nas expressões faciais, no comportamento dele, no olhar. Ele não fala pai, mas ele vai falar pá, ele vai gritar, mas ele vai falar pá com o braço aberto. Porra. E você já percebe que ele estava pedindo um abraço. Está entendendo? Que interessante. Então, nós vamos conhecendo isso no nosso dia a dia. Entendeu? Isso é sensacional. Isso é muito lindo, né? É que eu falei, eu conheço pais e acompanho às vezes nas redes sociais. Tem o Romário, que é jogador de futebol. Tem, tem. Tem também aquele Justus. Tem também... Sim, tem filhos. E hoje, eu comecei hoje, por incrível que pareça. É, foi hoje ou ontem que eu vi também já um que ele trabalha no supermercado e tudo e ele com o pai, o pai fazendo os vídeos com ele e é muito engraçado. Então, eu vou contar uma novidade aqui. A conexão muito linda. Fala aí. Vou contar uma novidade para vocês de primeira mão. Nessa jornada nossa, nós criamos uma comunidade no WhatsApp de pais e mães atípicos. e nisso as pessoas vêm procurando a gente conforme um podcast desse, conforme um vídeo no Instagram, vai vendo e a gente vai colocando nesse grupo do WhatsApp onde vai trocando as informações e as dificuldades e as virtudes, as vitórias, vai contando ali e vai criando uma família. e a minha esposa há seis meses atrás sentiu o desejo de contar para as pessoas a história de vida do Benjamim e a Trissomia 21. Entendeu? E ali nós começamos a escrever madrugadas, madrugadas, escrevendo. Olha, então vai vir mais um livro por aí da família. Em outubro em outubro já vai sair e eu vou manter vocês informados o lançamento do segundo livro da família A História de Vida de Benjamim e a Trissomia 21. Ué, cara, sensacional. No caso, nesse livro, não sei se é spoiler ou não, mas nesse livro vocês vão estar contando então a trajetória dele, o comportamento e tudo. Desde o nascimento, desde as terapias, toda a fase da evolução. Então são dez capítulos, são dez capítulos como que foi o Benjamim nas terapias, como que é o Benjamim na escola, como que é o Benjamim na família, na casa, na igreja, a história de vida dele, a trajetória dele até, eu sei que são só três anos, mas a mensagem que eu quero passar é para fortalecer os pais. Mas esses três anos de fato é a formação dele, né? É a formação. Porque da agora em diante ele já tem já um digamos, uma identidade, né? Você falou já, ele já chama pai, abre os braços para pedir idade, já faz, então ele está criando, né? Já tem a formação dele, isso é sensacional e eu sei que tem muitos pais que é feliz em receber essa dádiva, de ter essa responsabilidade, essa missão, né? De ter um filho especial assim, e eu fico acompanhando e vejo isso muito lindo e eu creio que isso é sensacional para vocês, né? E eu gostaria de deixar uma mensagem aqui que eu tenho certeza que esse podcast ele vai em lugares que às vezes a gente nem vai pensar em ir. Verdade. Mas ele vai. Você que é pai, você que é mãe que recebeu uma notícia ou que o filho já nasceu, por favor, não olha isso como um fardo. A gente recebe muitas ligações, tá? Marival, muitas ligações que o pai ele olha isso como uma condenação, mas não é. Você foi escolhido de Deus para instruir esse bebê, essa criança. Então, no mundo, para pra pensar, você foi um escolhido para gerar esta criança. Então, é um privilégio, é um troféu, é um príncipe, é um anjo, é o que você pensar de muito valor que Deus está te dando. Isso é bom, é bom você fazer essa fala aí, porque infelizmente tem pessoas que abandonam seus filhos de forma, como um objeto, e principalmente em casos como esse. Só que, até hoje, todas as pessoas que eu conheço que já têm seus filhos, quatro, cinco, outros já maiores, e tudo, e eu vejo a felicidade dos pais da realização de ter essa responsabilidade, essa missão de ter ali como filho de ter em casa. Eu vejo isso no olhar, no comportamento desses pais, isso é sensacional, é algo de Deus. Eu vou deixar uma mensagem de novo para vocês. Isso que você está falando, eu e minha esposa, é um jargão nosso, na nossa casa, infinitamente, todos os dias. A gente olha um para o outro e fala, valeu a pena. Olha que legal. Todos os dias. Está difícil? Nós estamos chorando lá? Valeu a pena. Por quê? Cada esforço, cada ida à terapia, cada situação, porque a vitória, ela é construída. É na resiliência, né? É na resiliência. Você cria resiliência em você para suportar as dificuldades, né? Porque querendo ou não, não quero dizer que seja dificuldade o filho, mas querendo ou não é diferente. É diferente. Você tem uma responsabilidade maior. Você falou, tem as terapias, tem o cuidado, é diferente, mas é algo prazeroso, né? É muito, é muito. É uma missão maravilhosa. Olha, gente, vocês pensaram que eu esqueci aqui da segunda ferramenta? Calma, não. Ele vai falar da segunda ferramenta, porque a gente entrou aqui no quesito de casais, veio pra parte de família que ele falou aqui, que é a primeira que você falou, né? Não desiste da sua família, ele tá falando dos filhos. E agora ele vai falar da segunda ferramenta. Fala pra gente. Da segunda ferramenta entre as quarenta imperfeitos, mas cheios de presença. Poste isso. Esse é o capítulo 36, onde nós analisamos todas as situações que nós pegamos em Portugal e nessas todas as situações nós não focamos, não focamos a briga que aconteceu isso, a situação que aconteceu isso, o que gerou isso daqui e tal. Não. Nós fizemos uma visão holística e olhamos pra um outro lado da seguinte forma. Tá acontecendo isso com vocês? Sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos. Um casal, duas pessoas que vieram de culturas totalmente diferentes, educações ou até estados, países diferentes e chegaram a se conectar, se juntar e formar uma aliança. Que aí entra aquela pergunta que eu te fiz aqui, né? Você também enfrentou problemas? Você não é um casal perfeito. Não. mas buscou a junção pra ter essa harmonia e poder viver bem. Porque eu sei que as pessoas ficam na curiosidade. Ah, você fala isso porque você não é casado com ela. Ou ela fala, não, porque você não conhece ele. Então você passa aí a tua história que ninguém é perfeito. Isso é bom. E esse capítulo eu quero deixar pra vocês como um dever de casa. Porque eu não sei hoje como está o seu casamento. Eu não sei hoje como está a sua família. mas não, olha, muda o foco. Muda o foco da forma que você está vendo a sua família ou a sua esposa ou o seu esposo. Mas eu quero que você pegue essa mensagem que eu vou te dizer agora. Vocês são pessoas imperfeitas. Os dois. Vírgula. Mas tem uma coisa que é incomum nos dois. A presença de Deus. Sem presença. Sem presença. É difícil. É difícil. A casa vai cair. É. A presença é o cordão de três dobras que vão unir vocês dois e vai dar força pra suportar os desafios da Europa, de Portugal, do Brasil, aonde vocês colocarem a planta dos seus pés. Sensacional. Pega então essa visão aí, tá? a presença, ela é essencial em nossas vidas como família, quanto a empreendedores, quanto em qualquer meio da civilização humana. Se não tiver a presença de Deus, tá perdido. Verdade. A gente, né, cara, poderia ficar aqui muito mais tempo, né? Mas eu sempre digo, né, eu gosto de deixar os meus inscritos aqui com aquele gostinho de quero mais. E quem quiser conhecer mais vai poder adquirir esse livro aí, 40 Ferramentas. E outra coisa, tá? Fala aí. Desculpa. Por favor. Aqueles que puderem, tá? Adquirindo esse livro, esse livro é pra ajudar na missão do Benjamim, tá? Esse livro aqui, ele veio com um objetivo. Não é nada pra nós, tem uma conta específica dele onde hoje vai para os tratamentos dele, para a terapia dele. Então, aquele que puder hoje tá nos abençoando, nos ajudando nesta missão, eu tenho certeza, vai ajudar a sua família e uma causa. Olha aí, isso é sensacional, né? Eu não sei se você quer contar, mas aconteceu um milagre aí, né, no início desse projeto aí. Vamos deixar pro próximo? Que a pessoa foi sensibilizada, né, e investiu. Mas ele vai deixar pro próximo pra poder falar sobre isso aí. Mas você, né, adquirindo essa grande obra, isso é uma obra que vai abençoar a tua vida. E além de abençoar a tua vida, vai também estar abençoando aí o Benjamim, esse filho especial que ele contou aqui um pouquinho da sua história. Então, ó, 40 ferramentas para casais inteligentes. Então, seja inteligente, tá enfrentando dificuldades aqui, né, ele enfrentou dificuldades e conseguiu resolver com a presença de Deus, com sabedoria, né, sentaram e se resolveram e hoje você ajuda, né, outros casais a se resolverem também. Isso é sensacional. Meu amigo, eu sempre aqui quando chego com os convidados, né, a gente sabe um pouco da história, mas a gente não sabe tudo. Verdade. Né, inclusive que nos conhecemos há pouco tempo e... mas antes aqui do nosso bate-papo aqui nos bastidores estávamos conversando ali, né, e ele me passou mais informações da sua vida profissional e pessoal. mas claro, às vezes a gente se passa de perguntar alguma coisa e eu sempre digo para os nossos convidados aqui no final das nossas entrevistas aqui, agora é a resposta da pergunta que eu não te fiz. Eu não te perguntei, mas você quer compartilhar com os nossos seguidores e você quer, né, explanar aqui no nosso programa. O que é que você tem aí guardado na manga que eu não fiz essa pergunta mas você quer passar para a gente, seja na área pessoal, profissional, mas o que é que eu não fiz essa pergunta que você quer hoje compartilhar que está aí talado. Boa. Bom, ele é sempre cheio de surpresa, né? Cheio de surpresa em relação a alguns desafios que traz para nós, mas é importante isso e eu quero dizer para você em relação à nossa área profissional. Hoje, hoje, aqui em Portugal e na Europa tem um grande desafio nosso de expandir a consultoria empresarial para a área digital. Ó! Porque hoje eu consegui nesse um ano, foi a pergunta que você não me fez quando eu falei que o presencial eu não estou conseguindo atender. O presencial. O presencial, as empresas, indo nas empresas, porque, né, a gente tem um limite de tempo, então a gente não consegue estar indo atender conforme a demanda. Então hoje, a partir de setembro agora, nós estamos lançando uma consultoria em grupo online. Está lá no meu site já, www.wandersonnegreli.com Vamos deixar na descrição lá também para você poder pegar, anotar aí, você que está assistindo, talvez no telemóvel tenha como anotar. Vou deixar na descrição aqui para você já pegar aí no rodapé, tá bom? E já entrar em contato aí. Então na área profissional hoje, a partir de setembro, nós já vamos estar abrindo a primeira turma de consultoria empresarial, online e em grupo, com um limite de 10 empresas. Olha aí, isso é algo poderoso. Estou falando aqui com um cara que tem 20 anos de experiência, tá bom? Então tem muita coisa para compartilhar para você, para poder, tanto para você que está iniciando, está no projeto querendo abrir empresa e precisa dessa ajuda, desse norte aí, agora nessa questão digital, melhor ainda, você está no Brasil, está em outro país, vai poder fazer de forma digital. Para você que está em Portugal, presencial não tem como no momento, porque você já está com uma gama de clientes aí que não dá para atender. Mas então, está aí uma grande oportunidade, procura aí o Anderson Negrelli, que ele vai, está passando aí informações preciosas e pode te ajudar bastante nesse início ou então na reconstrução dos teus projetos aí. As suas redes sociais. arroba o Anderson Negrelli. O Anderson Negrelli. Tanto Instagram, Facebook e LinkedIn arroba o Anderson Negrelli para ficar bem fácil. Isso é perfeito, porque às vezes a pessoa bota em um canal uma coisa, em outro canal outra coisa e se perde. Até no YouTube arroba o Anderson Negrelli você vai me encontrar. Perfeito, cara, isso é perfeito. Eu gostaria de deixar uma frase. Claro, toda. Olha na câmera ali e manda ver. Ok. Eu gostaria de deixar uma frase de reflexão para você de tudo, tudo que nós aprendemos aqui hoje nesses três pilares da vida, tanto espiritual, familiar e profissional. Eu não sei como está a sua empresa, eu não sei como é que está a sua família, eu não sei como é que está o seu relacionamento, mas uma coisa eu sei, você está escrevendo uma história de vida aqui nessa terra. Todos nós estamos escrevendo uma história de vida nessa terra e você vai deixar um legado, pode ser para os seus filhos, pode ser para os seus funcionários, mas você vai deixar um legado. E a frase que eu quero deixar para você é não importa aonde você está, o que importa é aonde você vai chegar. Então, tira a vista do que você está vendo e começa a ver como visão lá na frente. Você vai ter sucesso na sua trajetória. Forte, forte isso aí, viu? Pega a visão, pega a visão para você que está aí acompanhando e é muita gente que tem nos acompanhado, agora estamos a 26.300 e esses 100 mil está demorando de chegar, viu? Mas vai chegar. Mas olha que tem chegado, episódios aqui a muita gente, porque eu acompanho lá no algoritmo do nosso canal e eu vejo que são milhares e milhares de pessoas que assistem o nosso canal diariamente e às vezes sai e esquece de se inscrever. Então, eu quero que você vá lá. Aproveita e vá lá agora, vou esperar você lá. Pronto, vai lá, tem embaixo aí, subscrever, aqui em Portugal, lá no Brasil, é se inscrever, aqui é subscrever, já deixa o like e o melhor, comenta também o que você achou desse bate-papo, o que você achou aqui do Anderson Negrelli e mais importante, vai no link aí, acessa o site dele, as redes sociais dele que está aqui na descrição, porque eu quero que tenha essa interação dos nossos convidados com os nossos inscritos aqui no canal. E para fechar com uma grande maioria depois da vinda do Falando Sério para Portugal, a maioria dos que sentam aqui são de imigrantes, tanto brasileiros, já entrevistei aqui brasileiros, angolanos, cabo-verdianos, o que mais? Já teve de Guiné-Bissau também, os que falam português ainda, eu quero aprender outros idiomas para trazer mais pessoas aqui para compartilhar também, mas claro, a maioria do que vem aqui são de imigrantes, já também entrevistei alguns portugueses, mas a maioria são imigrantes, mas para você que está com essa experiência já o quê? Quase seis anos de Portugal, que veio com essa missão que migrou e decidiu viver aqui, criar os teus filhos aqui, e tem pessoas que nesse momento estão nessa dúvida, estão pensando em vir, e às vezes estão com medo, e claro, as leis aqui mudam sempre, recentemente mudou para dificultar mais a chegada aqui em Portugal, mas nem só em Portugal, pessoas que pensam em migrar para um outro país, qual é o conselho que você dá, qual a palavra que você dá para essas pessoas, para encorajamento, para os cuidados, o que é que você passa para a divisão para essa pessoa que é crucial para eles? Bom, a primeira coisa que eu fiz e que eu oriento a todos fazerem, avalie os riscos, não vai se aventurar, porque o prejuízo, ele é grande e pode ir também ao encontro da sua família, então, eu sempre falo, até para um ente querido meu, familiar, vem, faz uma visita, conheça o país que você vai viver, conheça a cultura desse país, porque se você conhecer, você vai reduzir os riscos e vai tomar uma decisão mais assertiva, não faça igual alguns que eu estou acompanhando, por decisões emotivas, sai do seu país já com tudo já decidido, vem de tudo que tem, chega aqui e ainda encontra barreiras que vai trazer prejuízo para a família, entendeu? E tem sim, tem barreiras culturais, tem barreiras relacionadas a trabalho, tem barreiras emocionais, tem muita coisa diferente do país que nós vivemos. Então, o certo é se projetar, ter uma programação, conhecer, como você falou, conhecer a cultura, as necessidades do país para não ter arrependimento, porque tem muita gente que o sonho tem se transformado em pesadelo por falta, né, de buscar de fato informações que sejam reais. Olha aí, pega então essa visão aí, tá bom? Meu querido amigo, a gente acabou falando desse processo tudo, mas eu não falei, as pessoas perguntam, mas você é pastor? E aí me vem, agora para a gente fechar, você tem, isso é um ministério, né, poderoso, né, em termos de trabalhar com casais, que você pega referência bíblica, você falou aqui do ministério que você faz parte e tudo, falando dos teus filhos, mas você é pastor? Olha aí. Boa pergunta. Bom, eu e minha esposa, nós somos pastores no Ministério de Casais e Família. Nós sentimos, desde 2014, esse desejo, esse desejo de pastorear esse ministério. então nós tivemos oportunidades, não só aqui, mas no Brasil, de pastorear uma igreja local, mas a gente sente, sabe aquela missão que é muito mais ampla? Com todo respeito, tá, a todas as pessoas, porque nós sabemos biblicamente são cinco ministérios, né, que temos, mas nós temos o Ministério de Ensino. Então, eu e minha esposa, nós gostamos muito do que nós fazemos e nós achamos que nós vamos conseguir alcançar mais pessoas, mais vidas no nosso ministério. Maravilha, então tá aí, 2014 foram resgatados e 2014 pra cá passaram a ser resgatadores. isso é forte. 24, então, 10 anos. 10 anos. Gente, brigadão, então, pelo carinho de todos vocês que são inscritos, como falei, quem não for, já se inscreve lá, segue o Anderson Negrelli e pra você que tem um interesse tanto na área empresarial quanto também em termos de família e ser um cara pra você se conectar e ser abençoado aí, tá bom? Muito obrigado, meu querido, tudo de bom pra você. Levo o meu abraço lá pra o Benjamin e pra sua esposa também, que é escritora junto contigo nesse projeto aqui. O nome dela é Areli? Areli. Areli? Negrelli. Negrelli. É forte. E o seu filho, mais velho? Estevão. Estevão. Então, um abração pra essa família maravilhosa. Eu tive a honra de conhecer aqui o patriarca da família e espero em breve poder compartilhar e conhecer também sua esposa e seus filhos. Beijo no coração de todos. Bye, bye.